Música Um caminhão tombou no quilômetro 22 da RS239 na tarde desta sexta-feira. Por volta das 13h30, o veículo teria aquaplanado na pista molhada, atravessado o canteiro e tombado. O caminhão carregava bobinas de plástico que ficaram espalhadas pela pista e acabaram bloqueando a estrada no sentido Sapiranga, Novo Hamburgo. O fluxo foi liberado por volta das 5h40 da tarde. Ninguém ficou ferido. Música